Oi gente, no vídeo de hoje eu tenho muita coisa para fazer, mas vamos lá, hoje eu quero fazer muitas coisinhas, estou muito ansiosa. Primeiro, vamos lá, eu vou começar colocando esses fillers nos binders correspondentes, tá? Eu vou explicar depois o que eu vou fazer com cada filler e por que é que o Rissan tá com filler diferente, né? Também tem um chaveirinho que eu vou colocar no binder OT7, OT5, OT6, ai, é difícil explicar o que é que esse binder é, depois eu explico. Eu vou colocar esse chaveiro nele, ele era para ser azul, porém, como não tem nenhum, eu não tenho nenhum chaveiro, eu não comprei nada para ele por enquanto, esse daqui que a Lara, Lara te amo, a Lara fez para mim, ela me deu de presente, ela simplesmente me deu, eu achei uma gracinha. Eu sei que o binder é azul, mas assim, como tá bem coloridinho aqui, eu vou colocar esse amarelo, porque eu achei muito bonitinho e eu queria usar para alguma coisa, sabe? Enfim, eu também vou trocar essas fotinhas aqui, estão vendo? Dessa, desse binder aqui não, mas o do Sonu, eu vou trocar um mosquito. Incrível. Cadê? Olha onde ele foi cair, gente. Olha onde o bichinho, eu tô de cair, ok. Enfim, um mosquitinho, ok. Ele veio doendo para o vídeo. Eu tenho também que decorar o binder do Sonu, porque o único que não está decorado é o dele, o mosquito estava preso aqui no binder, gente. Eu tirei aqui e ele saiu. E tenho que colocar esses cards aqui, ó. Todos esses bebês, eu vou colocar no lugar deles, né? Enfim, vamos lá. Eu tenho muita coisa para fazer e eu vou começar com os fillers, como eu falei. O primeiro que eu vou pôr os fillers vai ser o binder do Rissan e eu vou explicar para vocês. Antes, o binder do Rissan estava com esses aqui, estão vendo? Só que o binder do Sonu é a coleção que tem esses fillers. Cadê? Aqui, ó. O do Sonu tem esses fillers. Eu usei o do Sonu no binder do Rissan porque eu estava sem ideias e porque eu estava com preguiça de fazer fillers na época, né? Mas agora eu achei esse muito bonitinho e eu vou usar para o Rissan. Eu já coloquei aqui nos regulares porque eu confesso que eu fiquei muito ansiosa para ver como é que ficava e ficou uma gracinha junto com a página aqui, ó, a capa dele que é toda azulzinha. Ficou muito fofo, gente. Ficou muito bonitinho. Ah, eu consegui uma prio. Consegui uma prio minha antes do ano acabar, tá? O meu primeiro Rissan essencial. Esses cards são mais dificinhos de conseguir, falta esse e esse. E os cards em grupo, né? Mas, enfim, eu consegui o meu primeiro Rissan essencial. Agora, vamos trocar. Eu vou tirar esse daqui e vou trocar por esse. Eu vou tirar esse daqui e vou tirar esse daqui e vou tirar o meu primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou adicionar eles. Aí tem que colocar eles aqui, por aqui. Cadê? Esses aqui do Carnival. Só que acabou as folhas, então eu vou ter que adicionar quando a outra folha chegar. Quando as que eu comprei. Mas enfim, por enquanto, o binder do Rissam é isso. Agora vamos para o binder do Samu, que eu tenho que adicionar os BOR. Esses aqui. Esses aqui. Finalmente tomei vergonha na cara e comprei meus primeiros caixas do Samu, do BOR. E fiz o filler, né? Porque tava faltando fazer o filler dessa era. Enfim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Para de dobrar a ponta do bicho. Tchau. 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 Pronto. Agora, eu vou colocar dentro do binder os cards, sabe? Eu vou aproveitar que o do Samu já tá aqui e vou colocar no do Samu logo. É só separar, né? O que que tem aqui do Samu e o que que não é dele. Pronto. 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 Talma aí que eu preciso pegar do... Esses daqui. Tá. Como é que eu vou lembrar? Tá, esse daqui e esse. Não sei se tá na ordem certa, mas vai ficar assim, até depois eu olhar no wishlist. Porque, né? O seu lado tá gravando, então não tem como olhar. Eu vou aproveitar antes que eu esqueça Que eu vou guardar essa sleeve aqui, né Eu quero mostrar pra vocês O tanto de sleeve que eu tenho Isso daqui, gente, é tudo sleeve, tá Tudo de coisas que eu compri Eu não Sei lá o que eu faço com isso Eu só deixo aqui, sabe Vou deixar nessa caixinha Às vezes eu uso, quando é alguma boazinha eu pego, né Mas tá vendo que tem muita aqui ainda Porque algumas não são boas, sei lá Mas não sei porque eu não jogo fora E aqui tinha uns fillers Tem uns fillers, né Antigo de quando eu comecei a colecionar Que não tinha nada, era só um papel branco E o nome dos meninos Escrito era e tal Enfim Eu vou deixar aqui Né, porque eu vou colocando logo Os sleeves aqui Depois eu guardo Hum, tá chovendo Esse é aqui Esse é aqui Esse caso é muito bonitinho Esse é aqui Eu tinha escrito Renata Poxa, peguei errado Tinha escrito Renata no post-it Só que Era da Mel Finalmente Chegou, né Esses caras ficaram tanto tempo A deriva Parados, né Que meu Deus Finalmente foi completo Tudo isso, cara Do Trilling Meu Deus Vocês não sabem quanto tempo eu sofri Pra esses negócios Pra esses negócios chegarem Finalmente estão aqui Cadê? Esses aqui são da Mila Vamos, né Colocar aqui os nenéns Esses são os mais novinhos Que eu comprei Da coleção do Sonu Inclusive Falou em coleção do Sonu Eu tenho que comprar outro binder Pra ele Porém eu tô sem dinheiro Ninguém aqui é rico, né Meu filho Ninguém mandou você ter tanto card Né Ninguém mandou também Sair comprando tudo Mas enfim Eu queria muito um binder Pra coleção de regulares dele Ui Sabe Eu não sei Se eu compro pra uma de regulares Agora eu não sei qual é Ó, gente Eu acho que Eu vou deixar assim Mas enfim Eu não sei aonde que Cada um vai Depois eu troco qualquer coisa Eu queria um binder diferente Porque como vocês estão vendo Eu só tenho desse transparente Eu já, tipo Queria um novo, sabe Deixa eu ver O Itidrama É o que brilha E esse aqui também tem Depois é Ai, tá certo O Itidrama é esse Esse card é super quadradão Essa é a pobre que eu mais queria E foi a que mais demorou pra chegar Incrível Eu nunca esperei Tanto pra uma pobre Na minha vida Cadê? Aqui Meu Deus Completou o Chase Gente Eu comecei a colecionar O T-Boys Quando eles tinham acabado Tipo De fazer o Comeback do Chase E finalmente Completou as pobs Não são todas Mas assim Completou as folhas Do meu binder Eu não tenho todas Aqui falta uma Mas eu não vou comprar Na verdade Faltam duas, né Só que é um regular Mas enfim Coloquei aqui Achei melhor Cadê? Aqui Cadê? Cara Parece que esse card tá molhado Mas é uma sombra Bom, eu espero, né É uma sombra Senão estaria molhado Do outro lado Que card estranho Meu Deus Eu acho que tava molhado Estragado Imagina Tá, mas esse aqui é do card Meu Deus do céu Que estranho Tem uma coisinha aqui Achei que era sujeira Finalmente Esse set tá completo Meu Deus Acabou Agora tá tudo Completinho Nem acredito Cara Meu Deus Esse binder tá enorme Só falta Esses aqui Esse E esse aqui Agora Falta só Decorar Vai ficar Mas vai ficar Depois que eu Colocar os cards Do Rissan no binder Rissan E o outro binderzinho Não tem muita coisa Não, era mais só nu Mas Enfim, vamos lá Esse aqui é do outro binder Outro binder Rissan Outro binder E aqui também é do outro binder Não sei se alguém aqui lembra Mas eu tinha esse Rissan ali Esse daqui, ó Tá marcado como Renato, né Mas Uma amiga Que ia trocar o Ted Wong dela Esse Esse daqui Dele segurando Ouro em cima Que ele é muito disputado Ela queria trocar Por um regular Do Rissan Ou do Jay Ok Olhei o vestido dela E eu vi Que ela queria o card Que eu tinha Na minha coleção E a minha amiga Renata Ela tirou esse mesmo card No álbum dela Então eu falei o quê? Vou trocar O meu E comprar o da Renata E foi isso que eu fiz E deu certo, gente Agora é só do My Fist Esse daqui Ele é disputado Do Rissan Porque ele tá com o ursinho Né Ted He Tem o Ted Wong Ted He E Bom Eu não tava com a expectativa De conseguir ele rápido, né Porque como Tava sendo muito disputado Eu falei Puts Vai ser um card chatinho Beleza Um belo dia Eu postei meu wishlist De que tava procurando ele E outro cardzinho Que era esse daqui Que eu não achei ainda E alguém me chamou Na DM do Twitter Fui ver O que que era E era alguém me oferecendo Esse aqui E aí eu consegui Ficou tipo Eu e minhas amigas Ficamos Mano Como assim? A pessoa me chamou Pelo card, sabe? Tipo Como que eu dei essa sorte Eu não sei Mas Como seguir, né Esse aqui Nossa, essa página Já tá completinha Ui Completinha Muito lindo Só falta esse, gente Juro pra vocês E esse daqui Tá vindo com a Renata Eu tenho muita coisa Com a Renata Se vocês Perceberem, né E esse aqui Ainda não chegou Verdade Ah, acabou Eu tava procurando Mais card Mas acabou Do Rissan Agora Desse binder aqui Cadê? Cadê os cards? Nem lembro mais Ah, tá Tem o Rissan O Jay O Jay daqui Esse binder, gente Ele é uma mistura De OT5 Com OT6 Por quê? Eu coleciono o Jake, né Porém Eu não coleciono Irregulares do Jake Cadê? Meu Deus Tô ficando doida já Tá aqui Então Todos os irregulares Do Jake Vem pra cá Irregulares não Então, tipo Vão ter sets Que são OT5 Não tem o Jake E vão ter sets OT6 Por exemplo Esse aqui Que tem o Jake Mas se for regular Não tem o Jake Não tem Enfim É uma bagunça Mas é porque Eu não quero Colecionar irregular Do Jake Mas aqui Enfim Como ainda As folhas não chegaram Eu não posso Colocar Cada um No seu lugarzinho Então vão ficar Aqui juntinhos Os J1 Sai Eles também Tem filler Próprio Nem falei Não lembro Se eu mostrei No canal Nem lembro mais Mas enfim Tem o próprio Filler É muito bonitinho Esse Ah, e o filler Do Rissan É essa capa Aqui Só que Menosinho Mesma coisa Só diminuir Eu acho Não acho Que não é a mesma Coisa não Não sei Mas é parecido Se não for o mesmo É muito parecidinho E eu acho Ele é muito bonitinho Inclusive Eu quero trocar O pano da minha mesa Eu quero colocar azul Na época que eu comprei Eu até perguntei A algumas amigas Tipo Ai gente Será que não vai ficar Injoativo Se eu comprar azul Sabe Tipo Tudo azul Porque na época Eu era muito medrosa Eu continuo sendo E aí eu pensei Que Será que vai dar certo Se eu comprar azul Não vai ficar Injoativo Não sei E aí agora Eu quero Eu quero Comprar azul Comprei roxo Eu não sei Por que eu comprei roxo Não me perguntem Não é uma cor feia Mas não é minha cor favorita Eu só tava com medo mesmo Não falei Vou comprar roxo Porque aí fica Diferente Não sei Por que eu fiz isso Solta Pronto Missão cumprida De colocar os carros Nos seus lugares Agora eu vou colocar O chaveirinho Aí eu acho Que não vai dar Real A gente vai falar Real Acho que não vai dar Pronto Consegui Ficou bonitinho Opa Pera Tá errado Ficou bonitinho Vai Ficou bonitinho Agora eu quero trocar A fotinha Do Rissão Eu só vou trocar Eu achei essa foto aqui Muito Calma Não é essa É essa aqui É essa daqui Eu até laminei Tem outra foto aqui Gente eu achei ele Muito bonito Nesse dia Então ignorem Que eu tenho Várias fotos Ignorem o Richarlison Foi um meme Que eu achei Na internet Eu gostei muito Agora vai ser Sofrimento Tirar essa foto Daqui né Porque colocar É incrível Tirar Já é Outras Uh Saiu Eu laminei Laminado Deixa tipo Como se fosse Um card De verdade Sabe Muito bom Só que a do Sonoma Eu não laminei não Porque Eu tava fazendo Uns pedidos Da loja E aí eu laminei Esse Antes de laminar O pedido Sabe Eu sempre lamino Alguma coisa aleatória Porque se der errado Dá errado no negócio Não no pedido E aí esse vai ficar laminado Muito bonito Olha Olha isso cara Que gracinha E do Sonoma Eu vou deixar esse aqui Temporário Eu só quero mudar Não sei se eu vou deixar Essa foto Porque eu não sou muito De mudar Essas coisas Mas Eu não sei se eu gostei Tanto dessa foto Hoje eu tô muito Não sei Mas enfim Estou indecisa Mas esse aqui É muito bonitinho Mas Não sei se vai combinar Com o azul Que eu quero colocar Entendeu Talvez depois eu troque Mas enfim Depois Vamos só Decorar Só vou colocar Essa aqui Pra ter uma guiazinha Do que eu quero fazer Sabe Fica tão bonitinho Vou só fazer Algumas decosinhas Como que eu tenho Aqui Deixa eu jogar Um pouquinho pra cá Eu sou bem Sei lá Gente Eu As vezes eu dou Uma brisada E não sei o que fazer Depois eu consigo Pensar em alguma coisa Mas É assim que a gente Começa Posta Eu não sei porquê Mas esse daqui É a cara Do Sonu Essas luas Esses negocinhos Então eu vou colocar Cadê a tizinha Achei Acho que eu vou colocar Assim também Meu Deus Não é pra você tirar Tchau Vamos lá. 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 Pronto. 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 Tá muito fofo. Pronto. 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 Amém.